Muito bem, sejam bem-vindos aí ao TV Esportes desta segunda-feira e esses são os destaques do programa de hoje. Meninas do Internacional vencem as rivais do Grêmio no Brasileirão Sub-20 de futebol feminino. Na Liga Nacional de Basquetebol, o Caxias teve vitória na mão diante do Bauru, mas acabou aí por levar uma virada incrível do time paulista. E no estúdio, vamos fazer um bate-papo com o Ivan Santos, presidente da Federação Gaúcha de Futsal. Ele vai falar sobre as novidades aí para essa temporada. Bom dia, muito bem, estamos começando o primeiro TV Esportes da semana, segunda-feira, né? Mas domingo, ontem, foi dia de Grenal no Brasileirão Feminino Sub-20. E quem levou a melhor foram as gurias do Internacional, vitória por 2x1. Clássico com cara de clássico ontem no Sesc Protássio Alves. Teve golaço, lances pegados e equilíbrio no campo. O duelo entre as arquirrivais foi válido pela terceira rodada do campeonato. Melhores no primeiro tempo, as coloradas abriram uma vantagem de dois gols na etapa inicial. O primeiro deles, aos 27 minutos, num belo arremate de Yasmin da entrada da área. A goleira Isa Candorelli nada pôde fazer no lance. Pouco depois, aos 36, Joana fez o 2x0 após boa jogada de Ketlin pela direita. O intervalo fez bem as tricolores. As gremistas equilibraram a partida e começaram a incomodar a goleira Mari Ribeiro. A recompensa do time visitante chegou aos 21 minutos. Enlou, que tinha saído do banco de reservas, não perdoou após um cruzamento de Fê Dantas. As duas equipes criaram mais algumas chances até o final, mas o placar ficou mesmo em 2x1 para as meninas do Inter. Com a vitória, as alvirubras continuam com um aproveitamento de 100% na competição, liderando o Grupo B, agora com 9 pontos. Já as gurias do Grêmio perderam a invencibilidade e permanecem com 6 pontos na chave A. Na próxima rodada, as coloradas vão encarar o Corinthians no dia 22, no Parque São Jorge. Já as tricolores recebem o Atlético Mineiro no dia 21, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. 20 clubes divididos por 4 grupos disputam o Brasileirão Sub-20 Feminino. Os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. Saindo aí do futebol de campo, vamos para o futebol de salão. Aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo agora a Ivan Santos, presidente da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Ivan, tudo bem? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia, Marcelo. Na última visita, tu falaste sobre as tratativas, sobre a série Ouro, como é que estavam as questões ainda sendo, muitas questões jurídicas ainda sendo pensadas e sendo estudadas, mas agora tu vieste aqui, tudo sacramentado, temporada 2L24 definida, abriu agora, já tem série Ouro. Tem muita coisa esse ano acontecendo no futebol de salão da Federação, né? Sim, bom dia, Marcelo. Está novamente aqui na TVA Esportes, que da outra vez eu estive aqui e aí coloquei que eu poderia estar aqui falando daquela decisão da resolução, em que eu estava em tratativas com alguns clubes para retornar. E os clubes retornaram. Vamos colocar aí os de mais evidência dentro do nosso Estado e a nível Brasil e internacional, a Soeva, Carlos Barbosa e Atlântico. E de leva veio também, que não fica diferentemente desses três, o Russo Preto, que é um clube de renome. Tem uma história. De nome toque, jogou lá na época da Ubra, da Enxuta, Inter e Grêmio. E está na série Ouro da Federação, juntamente com o Ser Alvorada, que é um time de embate forte e que retornou para a Federação. Então, nós tivemos o Congresso Técnico sábado agora, em que a gente transmitiu ao vivo pelo YouTube. E vão ser três chaves de 777, compostos através de sorteios, com cabeças de chaves do nosso primeiro, segundo e terceiro colocado, do ano passado da série Ouro. E os três clubes de renome que vieram para a Federação. Esses clubes ficaram com cabeça de chaves e depois a gente, num pote, colocou os outros 15 e sorteamos o chaveamento. Ficaram sete clubes em cada chave, classificando-se cinco de cada chave e o sexto melhor no cômputo geral de pontuação. Dá para ser considerado a maior série Ouro do futebol de salão aqui do Estado? Ou é exagero a gente falar, colocar esses adjetivos? Eu acho que tu colocaste bem, não é exagero nenhum. É a maior série Ouro da Federação, completando 68 anos neste ano de 2024. E, por ser a entidade oficial do Estado, ela contempla com esses clubes maiores que vão fazer um excelente campeonato. E um campeonato bem longo, começa dia 13 de abril agora e vai até na primeira quinzena de dezembro. Vão ser 12 jogos agora. É longo mesmo. Só nessa primeira fase e depois a gente vai efetivamente para os mata-matas. Então, é um campeonato disputado, o chaveamento ficou parelho, vai ser muito gostoso de se assistir os jogos. Pô, legal. Jogos, regiões, tem muita viagem, inclusive, para esses grandes clubes. Os grandes que eu digo, os clubes que são considerados de nível nacional, o próprio do Atlântico, campeão da Liga no ano passado. Então, uma ideia, nós vamos ter lá em São Borja, jogos. Muita viagem. Em Erechim, então, lugares longínquos, como Santiago. E aí, aqui perto de Porto Alegre, nós temos Triunfo. Vai ser Alvorada, né? Exatamente, será Alvorada. Vai ser bem disputado. É verdade, né? Bem disputado mesmo. Que legal. Vai ser muito bom. Pô, show de bola. E o legal é a Série Ouro, né? Toda essa atmosfera, mas a gente não pode esquecer, tem outras séries que vão acontecer esse ano de 2024. Tem a Série Prata, tem a Série Bronze, também tem o Futebol Feminino. Vamos falar um pouquinho dessas séries que estão aí previstas para esse ano. Sim. Inclusive, a Série Prata começa em maio, a Série Bronze também começa em maio. Em maio. Como é que está formatado? Como é que foi pensado também? Como é que está? E quantos clubes também de cada série? Perfeito, Marcelo. A Série Prata nossa ficou composta com 11 clubes, e vai ser disputa de todos contra todos. Não vai ter chaveamento, vai ser todos contra todos. E nós temos congresso técnico agora, nessa semana. Já vamos ter congresso técnico, já para definir regulamento específico da competição. E a Série Bronze, que começa em maio também, juntamente com a Série Prata, com 19 clubes, que aí vai ter chaveamento, porque a Série Bronze é o fomento de entrada para dentro da federação, para irem para uma Série Prata, para já disputar competições a nível nacional. Então, ela vai ser regionalizada, a Série Bronze. Regionalizada. Regionalizada. Jogos em cada, tu disse, jogos... Não, de regiões. A gente pegou os 19 clubes, dividimos o estado pelo meio e pegamos as cidades mais próximas de cada clube. Para que finalidade seria isso? Para que eles não viajem tão longe, para que joguem dentro da sua chave, dentro da região onde ficam as suas cidades. Então, isso para a economicidade dos clubes. Então, a Série Bronze, ela já vem há bastante tempo, que ela é regionalizada, até a pedido dos próprios clubes. Isso, porque é mais... Para que eles não viajam tanto. Bom, os rebaixamentos também acontecerão entre as séries? Vai ter descenso. A Série Ouro, isso, esse ano. Vai ter descenso esse ano, porque no ano passado nós organizamos a Série Ouro, então desce dois da Série Ouro e sobe dois da Prata. E a Prata, esse ano ainda... Ainda não desce. Não desce ninguém, porque a gente vai ajustar a Prata agora, com os da Bronze que vão subir, esse ano não desce ninguém da Prata, mas a partir do ano que vem, sim. Aí já está pensando em questão disso aí. Bom, eu sei que está um pouquinho mais longe, que a Série Ouro, que são o futsal feminino, mas sempre é bom falar um pouquinho do futsal feminino, que também a própria federação promove. Tem muito clube, tem muito futsal feminino sendo desenvolvido, que é importantíssimo nisso, a fomentação do futsal feminino. Como é que está sendo pensado? A partir de quando o pessoal já pode ficar atento para o futsal feminino? Nós já temos a Série Bronze do Feminino, que também ela é sediada, não é regionalizada. A gente leva todos os jogos lá para aquela cidade. E aí lá acontece o dia inteiro os jogos da Série Bronze. A Série Bronze começa por agora, a Série Prata também começa abril ou maio, não me engano, porque são muitos campeonatos. E a Série Ouro Feminino é que vai mais adiante. Aí é o Campeonato Estadual Feminino, como o Campeonato Estadual Prata Feminino e Bronze. Mas eles começam antes da Série Ouro, por abril e maio agora. Legal. Tudo pode ser conferido no site da federação? Também tem transmissão? Internet? O Campeonato Estadual vai acompanhando também as transmissões, estando a da Série Ouro Masculina, Prata, Bronze. Nós temos transmissões que os clubes fazem as suas transmissões, mas nós já estamos conversando com a própria TVE, com o presidente Caio e mais algumas outras emissoras a gente está dialogando para que tenha essas transmissões ao vivo. Ivan Santos, presidente da Federação Gaúcha de Futebol do Salão, mais uma vez muito obrigado. E a gente vai com certeza conferir. Muitos gols, muitos jogos. Obrigado mais uma vez. Estou às ordens. Sempre que a TV Esportes me chamar, eu estarei aqui. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Vamos seguir falando de Futebol do Salão, Futsal, porque hoje começa a Supercopa Gramado de 2024, participam do torneio na Serra, algumas das principais forças da modalidade do país, entre elas o trio gaúcho, Atlântico, a CBF e a Soeva. E os representantes aqui do estado entram na quadra do ginásio Perinão logo no primeiro dia. Às quatro horas da tarde, o Atlântico, atual campeão da Liga Nacional, pega o Santo André. Às sete da noite tem a ACBF contra a Minas Tênis. E às nove da noite, a Soeva vai medir forças com o Praia Clube de Minas Gerais. Oito times participam da competição divididos em dois grupos. No A, além da ACBF, estão Joinville, Minas Tênis e Campo Mourão, do Paraná. Já a chave B é formada pelos gaúchos Atlântico e a Soeva, o Praia Clube e o Santo André. Na etapa de classificação, as partidas acontecem dentro de cada grupo em turno único. A final está marcada para o sábado, às duas horas da tarde. Na edição do ano passado, o título ficou com Joinville, que superou o Atlântico na decisão. Na Liga Nacional de Basquetebol, o Caxias Basquete sofreu uma virada incrível, deixou escapar uma vitória que parecia certa diante do Bauru. No basquete, a gente sabe que uma vantagem de 15 pontos pode desaparecer de um momento para o outro. Que o diga o Caxias Basquete, um dos representantes gaúchos do novo Basquete Brasil. No sábado, jogando em casa contra o forte time do Bauru, o time da Serra comandou o placar durante a maior parte do duelo. No terceiro período, chegou a abrir a tal diferença de 15 pontos sobre a formação paulista. É, mas quem pensou que a vitória estava garantida se deu mal. Como aconteceu em outros jogos do campeonato, no último período, o Caxias Basquete não conseguiu segurar a confortável vantagem e acabou por amargar mais uma derrota na competição. A vigésima primeira em 29 rodadas. No final, 79 a 75 para o Bauru e muita frustração no ginásio do SESI. Na classificação, a equipe da Serra continua na 16ª colocação, a última de acesso aos mata-matas da segunda fase. Os Caxienses só voltam à quadra no dia 20, diante do São Paulo, na capital paulista. Já o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, joga nesta quarta fora de casa contra o Corinthians. O time santacruzense está no 14º lugar, com 10 triunfos e 18 derrotas. Muito bem, o programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode curtir a programação local da TVE. Há mais atrações por aqui, né? Às duas horas da tarde, ao vivo, tem a Estação Cultura. Às seis e meia, dá para conferir as notícias do dia no Estado, no Redação TVE. A gente volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto